Música What the fuck is up motherfuckers? Como é que vocês estão? Bem pessoal, eu hoje tenho muita coisa para vos falar E é óbvio que pelo título do vídeo vocês conseguem perceber que isto vai ser um vídeo inteiramente sobre Guild Wars 2 E oh meu Deus, eu estou tão hyped Eu não tenho escondido nos últimos dias a minha hype em direção à história do Guild Wars Desde que saiu o último trailer da Living Story, do novo episódio E ontem, como vocês sabem, o episódio saiu Eu já tive a oportunidade de fazer a história toda Acordei hoje cedo para acabar e para vos falar sobre isso Portanto, meus amigos, este vídeo tem spoilers Está no título E vocês só avançam daqui para a frente por vossa conta Não me culpem se forem spoilados Porque a partir daqui o vídeo é só spoilers Portanto, quem não quer levar spoiler, por favor, desliga o vídeo Portanto, desde que saiu o trailer do novo episódio da Living Story Que eu me tenho perguntado Quem é que seria o impostor que se estaria a fazer passar pelo Lázaro Surgiram algumas teorias interessantes Eu apresentei-vos uma E com este episódio verificou-se Que basicamente estávamos todos enganados Portanto, se vocês já tiveram a oportunidade para fazer a história Saberão, certamente Que o Lázaro, o impostor, era na verdade O deus dos humanos, Baltazar Deus da guerra e do fogo E a partir do momento em que eu vi aquela cutscene Eu fiquei completamente chocado Porque nada na minha cabeça Me apontava para os deuses dos humanos Pá, eles já tinham desaparecido há que séculos Tinham aparecido como avatares na história do Guild Wars 1 Mas não havia nada que os ligasse a estes episódios E o que estava a acontecer de momento Só que Eu, vendo a história como aconteceu agora E vos vou relatar Consegui perceber Verdadeiramente Em que direção é que isto está a ir Portanto, eu aqui há uns anos fiz uma teoria Chamada a teoria de nada Que tinha a ver com o mapa do Hall Ou o Tudo Como lhe queiram chamar Esse mapa foi desenhado por uma Margot Knight Que era um dos minions do antigo deus Abaddon Deus dos segredos Que era irmão dos deuses dos humanos E esse mapa Indicava basicamente o princípio da Eternal Alchemy Que é uma das coisas que a maior parte dos azuras costuma falar E costuma mencionar Ora, o Hall Se vocês quiserem saber exatamente o que é É um mapa com seis círculos À volta de uma esfera E esses seis círculos representam os Elder Dragons E a esfera principal representa a Tyria Basicamente E este mapa já nos é apresentado desde o Guild Wars 1 E nós nunca percebemos muito bem de que é que aquilo se tratava Até que fomos começando a perceber À medida que o jogo foi avançando Portanto Começando pela Living Story Por este episódio da Living Story O que se passou foi que nós fomos ter com a Tymi Ao seu laboratório A percebermos-nos Que o Lázaro estava a vir ter connosco Conseguimos desmascará-lo Usando uns espelhos com magia de Mesmer Que vale a pena explicar-vos que a magia de Mesmer É providenciada pela deusa Lissa Que é a deusa das ilusões A deusa dos humanos E basicamente a Lissa Atribuiu um espelho ao Baltazar Que permitiu mudar a sua forma E transformá-lo no Lázaro O que acontece é que logo aí à partida Eu comecei a perceber que isto não era um esquema só de um deus Não era só o Baltazar Que queria agora de repente Entrar nesta demanda De absorver Ou de tentar matar os Elder Dragons Como nós achávamos no início do episódio Mas sim de todos os deuses Porque se ele teve a ajuda da Lissa Nada impede que ele tenha a ajuda dos outros quatro Mas pronto, já chegamos aí Avançando com o episódio Isso leva-nos a outro mapa Já neste momento em Ring of Fire Dentro de Ring of Fire Mesmo no coração E fomos acabando por descobrir Libertar alguns guardiões Para obtermos uma proteção E mergulhámos no vulcão Onde o Baltazar supostamente estava com a máquina do Omad Que era um Azura Que inventou uma máquina excelente Para lidar com os Elder Dragons E o Baltazar roubou-a à Taimi E estava a usá-la para absorver a magia do Primordius O que acontece é que o Baltazar Ao absorver a magia do Primordius Estava-se a tornar muito mais poderoso E isso leva-me a pegar outra vez Na minha teoria que realizei Há para aí uns três anos atrás E voltar à mesma coisa Eu, à medida que o tempo foi avançando Comecei a pensar que essa teoria Já não era muito viável Devido à direção que estávamos a tomar E devido a termos derrotado o Mordermoth E termos avançado na história Comecei a pensar que essa teoria Não era tão viável Hoje em dia eu voltei imediatamente a essa teoria Porque já percebi Que essa teoria é neste momento A mais viável, na minha opinião Porquê? Quando nós, à medida que fomos avançando na história E à medida que fomos libertando os guardiões Nós começamos a receber mensagens da Taimi A dizer que descobriu Que derrotar os dois Elder Dragons Como ela tinha planeado Por o Jormag e o Primordius lutarem um contra o outro Ia, na verdade Provocar uma reação em cadeia catastrófica Que ia destruir Tyria Porquê? Explico-vos eu O mapa do The Hall Que nós vimos numa cutscene Entretanto, quando ela nos mostrou Exatamente o que ia acontecer Quando os dois dragões se enfrentassem É exatamente A Eterna Alchemy O que acontece Que se nós matarmos Os Elder Dragons É que Basicamente Iria destruída Porque eles São forças da natureza E é aí que chegamos À minha parte Os Elder Dragons Não são necessariamente maus Portanto Nós não vamos ter que os matar Pessoal Não é preciso Porque eles não são maus O que acontece É que os Elder Dragons Acordam Absorvem a magia E voltam a dormir Se são perturbados Que é o que tem acontecido Que nós temos lutado contra eles Porque obviamente Sermos consumidos por Elder Dragons Não é uma coisa muito agradável Se nós lutamos contra eles Obviamente eles começam a demonstrar Intenções hostis De limparem Tyria Ou seja O que eles fazem É basicamente Proteger Tyria Contra o avanço Da tecnologia Das raças Portanto Nós é que somos Os bad guys Nesta história Pior do que isto É que agora existem Seis deuses Ou pelo menos cinco Eu não quero entrar Em pormenores E dizer que a Cormir Está do lado dos deuses Porque a Cormir Foi em tempos Uma humana E ajudou-nos A derrotar o Abaddon Portanto Eu acho que Posso calcular Que a Cormir É na verdade Uma deusa Com boas intenções Portanto À parte da Cormir Eu acredito Que os outros cinco deuses Possam estar ligados a isto E possam Na verdade Ser Exatamente O inimigo Que nós estamos a procurar Porquê que eu vos digo isto? Aqui há uns tempos Já há muito tempo atrás Logo no início Do Guild Wars 2 Surgiu a teoria De que os deuses Eram eles próprios Criação Dos Elder Dragons Porque como nós sabemos Os Elder Dragons São as criaturas Mais antigas de Tyria Não há conhecimento De nada Antes Dos Elder Dragons Ninguém sabe ao certo Como é que eles apareceram Mas toda a gente sabe Que eles sempre estiveram lá Ou seja Quando as raças apareceram Quando as raças nasceram Mesmo os Forgotten Que supostamente São a primeira raça A aparecer Antes deles Já existiam Elder Dragons E o que acontece É que isto Ainda reforça Mais a minha teoria De que os Elder Dragons São na verdade Parte de Tyria Eles são Criaturas Que servem para Proteger O planeta Ou seja Os deuses Sendo eles próprios Criações dos Elder Dragons São na verdade Uma representação Do seu poder Um pouco mais inferior Mas são Portanto Eles todos Se vocês forem Pegar neles individualmente E os juntarem Aos respectivos Elder Dragons Todos eles ligam O Baltazar liga com o Primordius Daí ele está a tentar Absorver o Primordius A Dwayne liga com o Deep Sea Dragon A Lisa liga com o Kral Katórik A Melandro com o Mordor Moth A Dwayne com o Jormag E so on So on O que acontece É que basicamente Eles sendo criações Dos Elder Dragons Eles são representações Mas de uma forma humana Portanto Eles estão representados Enquanto humanos Como vocês puderam ver A figura deles É uma figura humana Embora um pouco maior O que acontece É que eles têm Consciência Têm aspirações E têm goals Na vida Portanto Eles querem obter poder E isto é o que difere Entre os deuses E os Elder Dragons Os deuses querem poder Eles têm essa consciência Eles querem mandar E isso faz com que Eles sejam maus Os Elder Dragons Não querem mandar Os Elder Dragons Não querem ser mais poderosos Eles simplesmente Querem absorver a magia Que já é deles Em primeiro lugar Portanto Este desejo de poder Pode ser mau E pode subir à cabeça Dos deuses Ao ponto de eles Querem absorver O poder dos Elder Dragons E tornarem-se Os líderes mundiais Por assim dizer E é isso Que eu acho Que é a direcção Da história do Guild Wars 2 Eu não consigo Neste momento Fazer mais teorias Eu vou-vos deixar Os links Para as minhas As três partes Da teoria do nada Que eu fiz Há uns anos atrás E vocês a partir daí Tiram as vossas conclusões Os vídeos estão em inglês Portanto vocês vão ter Que lidar com o meu inglês Mas pronto Whatever Vejam Revejam Porque eu acho Que os vídeos Têm algum fundamento Outra das partes Super brutais Que aconteceu Neste episódio Da Living Story E que provavelmente A maior parte de vocês Escapou-lhe completamente Foi o aparecimento Do Mox O Mox Deixou-me de coração cheio Por ter aparecido Porque basicamente O Mox Era um golem Que servia de herói No Guild Wars 1 E eu escolhia sempre O Mox Sempre 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 O Mox Era um dervish Que estava sempre Na minha party Dos heroes E eu adorava aquele golem E vê-lo outra vez E encontrá-lo ali outra vez Foi uma sensação brutal Adorei que ele tivesse aparecido Nós também lhe demos A entender Que ele podia Regressar connosco À civilização Portanto eu acredito Que o Mox Venha a ser uma boa ajuda Nesta nossa demanda Eterna Para resolver O que se passa em Tyria Portanto acredito Que isto não seja A última vez Que vimos o Mox Entretanto História à parte Saiu Ou foi leaked Nesta semana Coisas super interessantes Em relação À próxima expansão E eu vou tentar Pôr-vos aqui Prints Do que tem acontecido Embora não seja Muito viável Porque a ArenaNet Apagou as imagens E o facto Da ArenaNet Ter apagado as imagens Quer dizer muita coisa Houve muita gente Que se questionou Em relação À veracidade Destas imagens Eu não me consigo questionar Porque isto Na minha opinião Está demasiado detalhado Para ser fake Portanto Muito possivelmente Nós tivemos Acesso A todos os detalhes Ou a maior parte Dos detalhes Da próxima expansão Do Guild Wars 2 E eu devo-vos dizer Que isso me deixou Super hyped Embora eu acho Que isto vai matar Um bocadinho A hype do reveal Eu adorei ver Aquilo que vem Agora Na próxima expansão E posso-vos já dizer Aquilo que Foi leaked E explicar-vos Portanto Vão aparecer mounts Que é uma coisa brutal Uma das coisas Que sempre me perguntaram Era se havia mounts No GW2 E eu sempre tive Que dizer que não Mas agora Finalmente posso dizer Que sim Que vão haver mounts No GW2 E as mounts Que vão haver São na verdade Um chacal Uma mantis Um raptor E salvo erro Um grifo Portanto São quatro mounts Acho eu Não Também há um rabbit Portanto São cinco mounts E todas elas Vão ter masteries Associadas Portanto Como um glider Basicamente Que tem várias masteries Tem o stealth gliding Tem o leyline gliding As mounts vão ter masteries Delas próprias E vão ser usadas Em combate Pelo que eu li Das masteries Porque as masteries Também foram leaked O que também foi leaked Foi a área Dos mapas novos Da nova expansão E isso foi uma hype Ainda maior Do que as mounts Para mim Porque basicamente Vamos para Uma das zonas Que eu mais adorava No GW1 Que é a zona de Ilona Que é o continente Do Guild Wars Nightfall Foi uma das últimas expansões Do Guild Wars Antes do Eye of the North Portanto O primeiro mapa Chama-se Crystal Highlands Parece-me um mapa Muito grande O que é fixe Dá para ver ali Uma certa influência Do Kralcatoric O que pode querer dizer Que nós vamos ter que lidar Com o Kralcatoric Dado também A vários factos De que o Kralcatoric Desceu Pela zona do Ilone River E E veio Em direção a Ilona Portanto Vamos quase de certeza Lidar com o Kralcatoric Os mapas a seguir São Ilone Riverlands Que é exatamente A zona do Ilone River O River de Ilona O Rio de Ilona Temos o Oasis Que eu não faço A mínima ideia Do que se trata Temos A Desolation A Desolation É um mapa muito conhecido Que era o domínio Do Palawa Joko Um Undead Lord Que nós tivemos Que ajudar a recuperar O seu território No Guild Wars 1 No Nightfall E em troca Ele ajudou-nos A passar pelas Desolations Que era uma Uma Basicamente Uma zona Em que nós não conseguimos Atravessar Porque as areias Desse deserto Eram tóxicas E nós não conseguimos Passar por elas Chamavam-se Sulfur Wastes Pronto Podemos ver Se calhar Alguma coisa parecida Nesta nova expansão E para finalizar E para finalizar Temos o mapa Que foi o mapa Que mais me causou Hype Que se chama Domain of Vabi E Vabi Para quem não sabe Era uma das regiões Também do Guild Wars Nightfall E era a região Era o meu mapa Favorito De todos os Guild Wars Porque era lindo Toda Vabi Era bonita Como o raio Tinha jardins flutuantes Para as cenas brutais Portanto Vamos ver Como é que Vabi Está no Guild Wars 2 Eu vou adorar E para lá outra vez Vai ser uma Uma grande experiência De nostalgia Espero que corra bem Entretanto Tivemos também Alguns leaks Em relação Às especializações Às classes Tendo o Tiff Passando a usar Rifle Chamando-se Dead Eye O Guardian Chamar-se Firebrand Não faço a mínima ideia O que é que ele usa Mesmer Temos a Mirage O Warrior Temos o Spellbreaker Necromancer Temos o Scorch O Engineer Temos o Hollow Smith O Ranger Temos o Soul Beast E o Revenant Temos o Renegade Pronto Estas são as novas Especializações Eu não faço a mínima ideia Quais serão as das outras Classes que não foram mencionadas Como o Elementalista Mas temos que esperar Para ver Basicamente E pronto pessoal São as novidades Em relação ao GW2 São as minhas As minhas Expectativas E as minhas Especulações Portanto vamos ver Como é que isto vai avançar E vamos ver Quais é que são As próximas atualizações Que a Arena Net tem Para nos dar Obrigado por terem visto O vídeo pessoal Se gostarem Por favor deixem Lá aqui aí em baixo Siga-me nas redes sociais Comentem este assunto Que eu quero saber A vossa opinião E por favor Não se esqueçam De subscrever ao canal Que é sempre a melhor coisa Que vocês me fazem Muito obrigado por verem Mais uma vez pessoal Portem-se bem Grande abraço See you soon dudes Não se esqueçam de subscrever ao canal